E se eu fornei no fundo, sabe que eu não acho que é que você está aqui Por me amartendo, anda, a Sardônia me encontrou a nova engança E se eu fornei com uma proteção, a Sardônia me apoiou a passar de mapa E para não me daria ver, naquela passada de mapa Naquela passada de mapa, naquela passada de erro E me daria ver, apresentar-se juro, a Sardônia me apoiou a ter volta E se eu fornei a outra nova de você, e já aqui apoiamos o meu irmão Mas a gente está com você não acredita. Só que com a mamãe a discussão, ou não é essa linha premissa, mas a gente colina, por que você não vai lançar? Basta a gente colina, a coluna! Basta a gente colina, a gente colina, não se preocupa se você não vai lançar. Não é que a gente colina, não é que a gente colina, se a gente colina, não é que a gente colina que está a gente colina, pois é o que o dia do mundo vai lançar a gente colina, pois está na verdade, não é que tocou. Mas a gente colina como a gente colina. mas o que faz essa é a點 ser a gente colina, mas cuidado para você não vai fazer isso. Não é que eu não vou falar isso, mas não a mais tá, mas vamos lá. E aí Então, eu vou achar que eu não estou entendendo nada, mas o controle é um problema para mim. Nós vamos escutar uma coisa que eu vou achar um golpe de arroz, mas tem um golpe de arroz. Mas o que eu penso é que ele não tiver problema, é que ele não tiver problema. Eu já estou aqui. O Senhor, o Senhor a glória és a bênção. Sem firme de as pessoas que estão em Rock. No filme sobre a ordem de Nova Iorque. Está na hora que seu trabalho está em Coikam. He se sentindo em Coikam. É uma maneira fácil. Em quero te dar um pouco mais fácil. Até que falta um bando para o mundo que eles estão em Coikam. Como eu liguei para o Amor, rayvi que o país está em Coikam. O que é muito bom o Baná não está em Coikam. Não está em Coikam. Ele vai, como ele está em Coikam. Obrigado por assistir.